Olá, muito boa noite pra você ligado na tela da NTV. É um prazer estar contigo em mais um programa Opinião Regional. Bom, o nosso tema de hoje tá pra lá de especial. Nesse final de semana, meia pandemia, vai acontecer uma ação entre todas as igrejas independentes de religião, em prol da gente sair dessa peste, dessa pandemia, está aqui do meu lado o presidente do Conselho de Pastores de Patos de Minas, Cláudio Pacheco. Boa noite, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. David, boa noite. É um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa noite com vocês. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo pra gente tratar desse assunto e vários outros temas no nosso Opinião Regional. Mas antes, eu gostaria que a sua opinião fosse muito importante no nosso programa. O telefone tá aí na tela, o Luiz tá colocando aí pra você agora, o nosso WhatsApp também, pra você participar, fazer a sua pergunta, o seu questionamento e o mais importante é a sua opinião. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Regional desta sexta-feira e o nosso convidado é o presidente do Conselho de Pastores do município de Patos de Minas, do meu lado o pastor Cláudio Pacheco. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite e é um programa pra lá de especial. É um programa onde a gente vem fazer um clamor pra você, telespectador, pra que você junte-se a nós neste domingo numa causa muito importante. Eu gostaria que o nosso convidado, o pastor Cláudio, explicasse para os nossos telespectadores. Exatamente, David. Nós, nesse momento que a gente tá vivendo, que não é simples, não é fácil, é um tempo desafiador pra nós, né? E entendemos que é momento de nós buscarmos uma unidade. Unidade é quando pensamentos e coisas diferentes se unem por uma causa específica e esta causa é muito nobre. E nós nos reunimos, né, na semana passada com o prefeito, também com o Dom Cláudio, onde nós fizemos uma reunião Monale, onde nós definimos algumas diretrizes, né, e escolhemos esse domingo que seja um dia para a cidade e o município de Patos de Minas. Domingo agora, dia 14. Domingo agora, dia 14, né, será o dia de um grande clamor, oração e jejum pelo nosso município, pela cidade, pelas pessoas e nós colocarmos diante do Senhor pra que Deus entre com providência, curando a nossa cidade. Ô, pastor, aí a gente tava conversando aqui em off e tem um horário pra quem é católico, pra você que é espírita, você que é crente, enfim, você que é cristão, na verdade, esse é um chamamento pra você participar e se unir com muita oração. Tem um horário específico pra esse jejum? É de que horas a que horas? Ou cada igreja, cada religião tem o seu segmento? Veja bem, Davis, nós, até pra gente manter essa unidade, respeitar a individualidade de cada um, né, nós nos reunimos e ficou definido que cada líder, cada pastor, aquele que é responsável pela sua comunidade, ele vai estar conduzindo ali e orientando o seu rebanho, o seu povo, a sua comunidade. Então não tem especificamente. Aí nós deixamos a vontade de cada líder, de cada pastor, de cada um que seja responsável por aquela determinada igreja ou determinada linha de fé. Muito bem, eu gostaria de convidar você de casa pra dar a sua opinião, fazer o seu questionamento através do telefone que está na sua tela. E agradecer a nossa enorme audiência também através do Facebook. Pode curtir, pode compartilhar e colocar a sua opinião que nós vamos passar aqui ao nosso convidado de hoje. Pastor, aonde é que surgiu a ideia desse clamor? Foi um chamado de Deus? Houve algumas ações anteriores, alguns projetos anteriores que vieram a somar pra que acontecesse essa junção? Veja bem, Deus. Desde o início da pandemia, eu estive aqui um ano, nós já viemos trabalhando principalmente nós, as igrejas, em relação à fé. Nós temos essa responsabilidade e no início do mês passado, nós, um grupo, levantamos um clamor de frente ali o hospital de campanha. E aquilo trouxe uma repercussão muito grande. Foi aquela ação que houve, que foi um sucesso nas redes sociais, viralizou nas redes sociais. Foi bem, foi logo após aonde os fiéis se ajoelharam ali no hospital de campanha. O pessoal filmou ali, os cidadãos passando, filmando e já compartilharam nas redes sociais. Foi naquele dia? Exatamente, né? Naquele dia nós fomos ali com... nós éramos 14 pessoas e foram chegando gente parando, ajoelhando conosco ali. E nós levantamos um clamor e ali pessoas passaram, filmaram. Então, aquilo começou a viralizar e a partir daquele momento houve uma intensidade maior. Nós saímos dali e nós convocamos a todas as igrejas evangélicas, os pastores, para a gente levantar um clamor e nós já começamos a fazer algumas ações. E como a gente começou, Deus foi nos levando a uma coisa mais ampla, uma coisa maior. E aí, há 15 dias atrás, nós começamos a discutir essa possibilidade de a gente criar um dia onde nós puderíamos reunir toda a comunidade de Patos de Minas para que pudesse consagrarmos esse dia, um dia de clamor, um dia de oração e um dia de jejum, onde chegamos, definimos essa data. Quando o senhor fala de convocar o cidadão patense, é independente de religião e também independente de setor. A gente estava conversando aqui em off também, né, pastor? A você que está assistindo o nosso programa hoje, você que é comerciante, você que é executivo, você que é do poder político, legislativo, independente de poder, de classe, de religião. O importante é ajoelhar, fazer o jejum e ter fé, acreditar que o homem lá de cima tem o poder dessa cura. Exatamente. Nós entendemos, David, que o Senhor Deus, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dele. A Bíblia disse que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão desse Deus. Então, nós temos que nos unir. Eu disse há um ano atrás aqui sobre a brincadeira de criança nossa, que a gente brincava muito, a gente brincava de cabo de guerra e a gente tinha uma corda... É verdade, o senhor teve, o pastor está falando aqui que esteve no programa mais ou menos um ano atrás, né? Falando justamente, foi no início da pandemia e a gente abordou esse tema. E um ano depois a gente está aqui fazendo essa comoção pública, falando do mesmo tema. E o senhor conta essa história aí, repete pra gente. Exatamente, né? Nós éramos criança e a gente estava brincando de cabo de guerra, arrumamos uma corda, emendamos ali e a gente ficou brincando e foi aumentando, né? E a gente rastava até um conseguir vencer. E um certo dia a corda foi envelhecendo, não sei o que houve, tinha muita gente e a corda arrebentou. E eu lembro que nós caímos, os dois lados caímos e nós escafolamos, era criança. Nunca mais a gente quis brincar com aquilo. Se nós começarmos agora, cada um puxar pra um lado, começarmos isso, a corda vai arrebentar, ela está arrebentado e todos nós sairemos perdendo. Então é hora de nós nos unirmos, como você disse aqui, todas as classes, todas as classes sociais, é o momento de nós unirmos e buscarmos uma direção para que nós possamos vencer esse momento. E todos os poderes também, né? É hora porque essa praga, essa peste como está nas escrituras, ela está para todo o mundo, todo o universo, né pastor? Dependente de poder. Exatamente, né? Primeiro que é bíblico. A Bíblia diz que há um tempo que nós entendemos que é o final dos tempos que há de acontecer isso. Nós entendemos que está chegando esse tempo agora. A Bíblia diz que nós não podemos marcar dia e nem hora porque ninguém sabe, só o Senhor sabe. Mas está escrito, quando nós lemos a Bíblia, no livro de Mateus, a partir do capítulo 24, vai falar sobre isso. No livro de 1 Pedro também vai falar sobre isso. São várias passagens bíblicas que falam dessa peste, dessa praga, né? Dos fins do tempo. Exatamente, que iria acontecer uma série de situações. E cabe a nós entender isso e o propósito de Deus para esse tempo. E o cuidado que nós devemos ter com isso. E igual você disse também, há uma necessidade de nós unirmos todo. É algo no planeta. E, infelizmente, dói no meu coração dizer isso, que nós temos polarizado o nosso país principalmente e nós temos perdido a oportunidade de nós nos unirmos mais e de avançarmos para vencer esse momento. A gente vê muito as manifestações e a gente vê igrejas fechadas. Estava conversando com o senhor aqui. Dói muito o coração de ver o comerciante pagando esse alto preço. Claro que a gente preza pela vida. A gente vê, eu particularmente, sinto muito a falta de estar presente na casa de Deus, da igreja, independente, seja ela católica, seja, enfim, na igreja cristã. E a gente não vê muito a manifestação do poder público, do poder político, né, pastor? É, nós percebemos, e eu até queria deixar isso aqui nesse momento para o município de Patos Menos, que é onde eu moro, né, eu clamo a essas autoridades ou as pessoas públicas que pudessem se unir, né, que nós, nesse momento, é hora de se manifestar, que nós pudéssemos criar uma grande unidade nessa cidade, né, aquelas pessoas que disputaram pleitos anteriores, que hoje tem, mesmo não estão exercendo cargo, mas existe uma certa liderança. Eu, no meu entendimento, é hora de nós nos unirmos para que nós possamos buscar algo maior para esse momento que nós estamos passando. Quanto às igrejas, deles, eu vejo a situação. Esse momento agora é o momento, vamos dizer assim, que o leite já derramou. É um momento emergencial, né, e a igreja não pode ficar alheia a isso também. Mas esse momento, especificamente, esses últimos 15 dias aqui no município, realmente a situação complicou muito. Nós precisamos tomar muito cuidado, a população ter consciência, para que nós possamos também, além de cuidarmos da saúde, cuidarmos também da nossa economia. Bom, pastor, eu vou mudar um pouquinho o viés da nossa conversa aqui, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho do Compass, do conselho de pastores aqui no nosso município. Há quanto tempo? É recente a formação desse conselho aqui na nossa cidade, né? Não, esse conselho, ele já é antigo, né? Ele é bem antigo. O senhor está à frente dele recentemente? Nós estamos à frente há quase dois anos, né? Nós assumimos ele, ele estava um pouquinho parado. Nós reestruturamos esse conselho com o objetivo de auxiliar os pastores e as igrejas. Esse conselho, ele não tem poder de interferir em nenhuma igreja, né? Nós tínhamos um projeto inicial e a pandemia impediu que o projeto nosso avançasse. Era realmente nesse ponto que eu ia tocar para o senhor. O senhor já estava preparado para essas dificuldades quando o senhor assumiu esse conselho? Dois anos, como o senhor diz, e estamos partindo para o segundo ano da maior crise de saúde econômica do nosso país, do nosso município, e o senhor à frente, de tamanha responsabilidade. É verdade, nós não estávamos preparados. No início do ano anterior, a gente criou um projeto para o ano de 2020, onde nós teríamos algumas ações com a cidade. Nós teríamos uma grande ação no aniversário da cidade de Patos de Minas. Nós teríamos uma grande ação que seria no mês de setembro, que é o dia do evangélico em Patos. Só que essas ações, em movimentar a cidade. Nós queríamos fazer um evangelismo no dia do aniversário da cidade para alcançar 20 mil pessoas. Nem a festa, não teve a festa do milho, não teve o aniversário da cidade. Nós não conseguimos avançar. Nós não esperávamos um momento igual esse. E vamos dizer assim, pegou a gente de surpresa, né? Vamos falar também do outro cargo de responsabilidade, já que a gente está nesse tema de responsabilidade. Para quem não conhece o nosso convidado aqui de hoje, também falando um pouquinho do seu trabalho na área social. O senhor foi secretário, é secretário de assistência social, de ação social aqui do nosso município. Qual que é o balanço que o senhor faz do trabalho do senhor? Veja bem, a minha formação é teológica e eu também sou um assistente social de formação. Eu tenho curso superior. E eu recebi um convite na gestão do prefeito Pedro Lucas que nós trabalhássemos com ele. E ficamos ali durante dois anos e dez meses. Um desafio muito grande, muito grande. Mas entendemos que a gente avançou em algumas áreas. É um tempo pequeno. A falta de recursos é uma situação muito crítica. Sempre a demanda é muito maior do que os recursos. O setor público, eu entendo o seguinte, se não houver uma mudança, se não houver uma reavaliação, se não houver alguma coisa no setor público, ele não vai conseguir avançar. E quando eu falo da ação social, principalmente as pessoas, as famílias carentes aqui no nosso município, você telespectador que acompanha os telejornais aqui do canal 8.1 da NTV, vê sempre os pedidos de ajuda, vê a dificuldade, né? Ver a carência das pessoas, ela realmente existe. Ela está mais perto do que nunca. E agora, meia pandemia, pastor, acredito que está ainda maior essa dificuldade. A falta do alimento, do mantimento, a falta de oração e a falta de cultura nos lares, né, pastor? Se eu posso falar um pouquinho a respeito disso, que realmente existe. Porque quem acompanha, quem está em casa, o que eu quero dizer, às vezes acha que isso está distante. E em Patos de Minas, existem pessoas, existem famílias realmente muito carentes. Exatamente. O senhor conviveu de perto. Exatamente. A gente conviveu de perto com isso, né? Quando, por exemplo, a casa própria, quanta dificuldade que tinha naquela época. E agora a gente tem uma demanda maior. E nós precisamos ficar muito atentos disso, porque após a pandemia vai ter uma sequência disso. Nós vamos chegar nesse assunto, vamos abordar esse assunto. Então, nós temos que nos preparar também para isso, né? Nós temos vários trabalhos que a gente faz na área social. A gente obedece à Bíblia, a Bíblia diz o que essa mão faz, essa aqui não precisa saber, né? Mas como testemunho, como exemplo, às vezes eu saio depois de 11 horas para dar uma volta e nós encontramos muitas pessoas, né? Principalmente usuários de droga, que estão ali completamente. Às vezes ele precisa de uma palavra. E eu tenho um testemunho, há poucos dias encontrei uma pessoa em uma garagem. Aí cheguei, perguntei se ele precisava de um alimento. Ele disse que não, estava tudo bem. E falou assim, só não importar, eu estou usuário de droga e tal. Sentei com ele e comecei a conversar, né? E aí nós começamos a conversar e eu percebi que ele não precisava de nada. Era uma família razoável, mas infelizmente a droga levou ele àquilo. E uma conversa que eu tive de meia hora, ele chorou um pouquinho. Ele falou que tinha dois dias que não comia nada. E ele pegou um todinho que eu estava e dei para ele. Precisava do alimento espiritual. Exatamente, exatamente. Ele precisava de uma palavra, né? Ele estava sentindo totalmente, ele degradado. E o que eu quero dizer é o seguinte, para Deus não existe acepção de pessoas. Para Deus não tem o preto, não tem o branco. Para Deus não tem classe social. Para Deus, aquela pessoa que seja o morador de rua, como aquele que mora em um palácio, são todos iguais. Para Deus o que vale é a alma. Para Deus o que vale é o coração. E essas pessoas também são carentes. E normalmente, uma grande maioria chega nessa situação porque algo aconteceu na caminhada dele. Então nós temos que amar essas pessoas. Deus ama qualquer pessoa, todas as pessoas. Desde o palácio até lá, no local mais simples que seja. E é isso que nós precisamos fazer. E essa pandemia, pastor, qual que é a análise que o senhor faz? Se pode se dizer de lição, não sei se é essa bem a palavra, qual que é a análise que o senhor faz? O que que essa pandemia, esse tempo ruim instalado no nosso planeta, vem trazer de contribuição para o mundo melhor, para o próprio ser humano? Veja bem, Deus. Eu entendo que toda a dificuldade que a gente tem é uma oportunidade de algo na nossa vida. Nós temos tanto a oportunidade de olhar para nós mesmos. Às vezes nós criamos e vivemos numa situação que a gente acostumou com aquilo. O comodismo, né? O comodismo. Talvez a gente começou a olhar só para dentro de nós. E agora é hora que a gente olha assim, meu Deus. Às vezes parte alguém ao lado da gente. Você não pode fazer nada. Eu, por exemplo, como pastor, sou amante de ir num hospital. Hoje eu estou limitado. Eu não posso visitar uma ovelha minha, um amigo meu, para me orar por ele ali. Eu sempre estou fazendo em velórios, acompanhando, dando um suporte para a família. Essa semana eu dei um suporte para uma família onde eu cheguei e não pudemos fazer o velório, evidentemente. E a família ficou a cinco metros de nós e eu não pude ali dar um abraço, pegar na mão. Então, o Senhor tem nos ensinado muita coisa com isso. Para a gente valorizar algumas outras coisas também. E para nós... Valorizar o amor em si, né? Exatamente. E há um tempo atrás, pode-se dizer que a gente ficou vendido aos olhos de Deus e dando valor em coisas materiais. É isso que o Senhor quer dizer? Exatamente. Em coisas que não fossem tão benéficas perante ao olhar de Deus. E o principal de tudo isso é voltar aos dois grandes mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Perguntaram para ele quais seriam os dois grandes mandamentos que ele tinha. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com tudo que você tiver. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo que a grande resposta para nós, o que mais está nos ensinando hoje, é nós voltarmos para Deus, é entendermos qual o propósito de Deus, sabe por quê? Ninguém nasce nessa terra por acaso. Todas as pessoas que nascem aqui nessa terra, Deus tem um propósito. Volte-se para Deus e entenda o que ele quer na sua vida nesse tempo. O que ele quer para você. Se nós voltarmos para Deus e entender o propósito dele, a gente vai viver de uma forma extraordinária. Muito bem, vamos a perguntas aqui do nosso telespectador. Eu estou com a pergunta aqui do José Eustáquio. O que o pastor tem a dizer sobre a vacina? A vacina. Veja bem, nós, quando veio a vacina, é tanta conversa que tem hoje. Nós fizemos uma pesquisa para saber sobre estudar. Estudamos um pouquinho, né? Depois nós, como servos do Senhor, nós colocamos diante de Deus, oramos durante um período para o Senhor confirmar em nosso coração que aquela pesquisa, que essa vacina seria uma bênção. E durante esse tempo nós tivemos paz no nosso coração. Entendemos que é o recurso que Deus permitiu que vem hoje para que nós possamos trabalhar para enfrentar essa vacina. Então, nós entendemos nesse momento que a vacina é uma bênção e que a vacina é algo que Deus permitiu para a gente usar para que nós podemos vencer essa pandemia. Mais uma pergunta aqui, é da nossa Larissa. quer saber do jejum, o horário do jejum do dia 14. Cada religião, cada igreja, fica a critério de cada um. É, nós temos um encerramento às 18 horas. Mas nós deixamos aberto para cada líder, ele pudesse direcionar o seu rebanho. Nós vamos encerrar às 18 horas do dia 14. Agora cada um vai ser direcionado e ser conduzido. Muito bem. Bom, acho que a gente falou muitos pontos importantes do que está na Escritura. e mais o nosso programa hoje vem para fazer um convite para você que está assistindo a NTV, da importância desse domingo, dessa comoção popular que está acontecendo, independente de religião. Eu gostaria que o senhor convocasse toda a população. O senhor como presidente do Conselho. E eu quero convocar usando aqui a passagem bíblica que nós usamos em 2 Cronicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós cremos. Que nós vamos clamar ao Senhor, buscar a Ele. E Ele vai nos abençoar. Nós cremos num grande milagre para a nossa cidade e para o nosso município, nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Neste domingo. Neste domingo, dia 14, até as 18 horas. Lembrando, cada um na sua casa, com a sua família, não vamos sair para nenhum ponto, não vamos para o porto de hospital orar, nós estaremos para evitar qualquer tipo de aglomeração, cada um na sua casa, orando e buscando ao Senhor. Orando e jejuando. Exatamente. Clamando, orando e jejumando e pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre no nosso município. Amém. E glória a Deus. Muito obrigado por o Senhor ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa aqui na família da NTV. E quero convidar a você, daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa live. Tem a live do bem que a gente vai ajudar o restaurante Galileu. Pastor, muito obrigado pela presença mais uma vez. David, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E convocamos toda a população. Esse domingo vai ser um domingo especial, maravilhoso. E grandes coisas vão acontecer no nosso município, em nome de Jesus. Bom, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela audiência. A você que acompanhou no 8.1 Digital e também através do Facebook. A gente se encontra logo mais às nove e meia da noite, aqui na telinha da NTV, na live do bem. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti